É fácil ser feliz em um dia ensolarado. Mesmo no frio da seca, o passeio na praça é agradável. Em dia de troca da bandeira, então, tudo fica mais colorido e musical. O evento, que antes era uma solenidade, redundantemente solene, agora, além dos tradicionais militares ordenados em fila e dos vendedores de souvenir e pipoca, tem pula-pula, pebolim e banda de rock. A proposta do governo do DF é retomar o turismo cívico, que já foi forte na capital. O objetivo é fazer com que não só a cerimônia do achamento, que se só já é uma cerimônia maravilhosa, mas que nós tenhamos, antes e depois da cerimônia do achamento, uma série de atividades que são recreativas para as crianças, para as famílias e, especialmente, para os turistas. A Praça dos Três Poderes é o símbolo da capital por excelência e uma aula de história. A obra representa um projeto de Brasil moderno, que, sob o engenho político de Juscelino Kubitschek, uniu o urbanismo, a arquitetura e a engenharia de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Com quase 70 anos, a praça ilumina os olhos de quem a visita. A primeira vez que eu venho nessa troca da bandeira, aproveitei para tirar a bike da garagem e pedalar e aproveitar esse dia bonito que está hoje. O mastro da bandeira veio 12 anos depois da inauguração da capital, já no auge da ditadura militar. O projeto é do também carioca Sérgio Bernardes, arquiteto modernista especializado em grandes estruturas de aço. A obra gigantesca, com quase 100 metros de altura, faz com que a bandeira de 90 quilos e 300 metros quadrados paire acima de tudo na praça. A festa da troca, com o hino entoado por centenas de soldados e banda, estimula os sentidos dos visitantes, não importa que eles nem falem português. É uma cerimônia muito bonita, com desfiles e policiais. Todos estão sorrindo e isso é muito legal. E tem gente daqui que já transformou a vinda à praça em atividade regular. Todo domingo a gente tenta participar desse evento, da cerimônia. É muito bom. Todo mês a troca da bandeira é o mote do passeio, mas nunca é igual. Às vezes o pano enrola e o pavilhão prende e rasga. Vai do vento. De frente para a bandeira está o Congresso. A Casa dos Representantes do Povo agora também vai à praça chamar os cidadãos para entrarem em seus salões e participar de atividades como os programas e-cidadania, onde todo brasileiro pode apresentar uma proposta de lei, e o jovem senador, projeto que estimula os jovens do ensino médio a refletirem sobre a vida política do país. Na praça, agora todo primeiro domingo do mês, as equipes da Câmara e do Senado fazem um corpo a corpo com os visitantes num processo de educação para a cidadania. A gente quer mostrar que o Parlamento está cada vez mais interessado em estar próximo do cidadão e para promover o civismo. É uma iniciativa do Congresso Nacional de vir para onde as pessoas estão para mostrar que a gente tem interesse em trazer as pessoas para dentro desse lugar que é delas, que é o Congresso Nacional.